Pioros e senhores, sejam todos bem-vindos, começando aqui a nossa série A Plague Tale Inocence, episódio 18. Sim, claro. Deixe-me saber quando você está pronto. Eu tenho que encontrar uma luta aqui. Certo, isso pode me dar uma promoção. Autoridade, a própria... Eu disse que você tinha que ser eficiente. Não é que a mulher da runa tem uma mulher real. Tanto forte. De qualquer forma, as luta são feitas, o leite, a plia, a vibração, a luz, 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 a luz... Eu esqueci de nada. Essa luta eu vou tirar daqui, pessoal. Talvez a gente vá usar ela no futuro, vou deixar mais ou menos aqui, ó. Se eu realmente me esqueci, eu estava aqui. Não, eu não preciso dela. Oh, os ratos. Eles estão todos medo de ratos. Se eu puder só libertá-los. Sim. Ele está falando que a gente tem que libertar os ratos, né? Vou esperar ele se movimentar aqui para ele não ver a gente. Queira-los. 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 O chave, o chave está certo! A gente tem que ir! A gente tem que ir! Bem feito, vá embora! Rápido, agora! A chave! Lampião! Eles não gostam de lampião! Eu tenho que voltar! Eu tenho que mover os ratos! Oh! Isso funciona! Não olhe! Não olhe! Aqui está a chave! Sim! Eu estou aqui em frente! Minha cabeça! Estou puxando! Nossa! Eu levei um susto aqui! Agora eu preciso pensar para onde a gente vai! A gente tem que voltar pelo mesmo caminho, se eu não me engano! A gente veio por ali... É, eu acho que é por ali mesmo! A gente precisa trazer aquela luz para cá! A gente traz essa luz para cá, aqui mais ou menos, porque a gente vai ter que caminhar para cá, e a outra luz a gente faz aqui, não vai dar certo, não vai dar certo não, pelo certo tinha que tirar aquele rato para cá, deixa eu ver aqui, não vai dar certo não É só pegar e fazer isso aqui Eu fiz isso, tudo por mim Mami, eu fiz isso Bem feito, vem rápido É tudo bem Não vai hurtar você agora Meu herói, como você sente? A cabeça? Ela me fala todo o tempo agora E o que diz ela? Ela diz Ela diz Ela quer me juntar O primeiro passo Tomi Eu estou preocupada Vamos nunca sair daqui Nós não temos uma escolha Se eu estou com você A voz Você está pronto para responder Tchau Hugo Você pode ouvir eles? Sim Sim Eles todos têm a mesma voz O que faz minha cabeça sozinha Não tenta ignorá-lo Embrace-lo completamente Não se preocupe Sim Tudo está bem Agora Você vai fazer Bem feito Você vê? Eu só aprendi aqui primeiro Pessoal, como é que funciona Qualquer lugar serve É, qualquer lugar A gente vai qualquer lugar Já chama eles Aí o direito Direcional direito A gente mira O local que a gente quer Ou também serve Não, não serve não É só mira Aí vai Minha cabeça está errada Foi a mácula Mas você respondeu Vamos lá Vamos lá Esses criações Eles devem ter deixado os ratos Deixar os prisioneiros de novo Vamos lá O que? Ratos? Não 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 Você grande cara Você está com medo, não é? Hugo Isso não é um jogo Esse poder é perigoso Tô tentando aqui, pessoal Fazer um esquema diferente Para a gente poder passar, ó Então Essa é a minha doença É, essa é a velocidade que ele vai andando Ah, você encontrou ela Ah, talvez eu vou louco Aqui a gente não passa Está em casa Vamos continuar Entendi 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 O que a gente só tem esse caminho aqui para a gente seguir? O que é que as ratas estão fazendo aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Deixe-os voltar. Só até que possamos passar. Não faça isso. Eu vou tentar. Oh, essas ruas estão em um estado terrível. Como vamos entregar isso? O que precisamos agora é perder uma dessas caixas. Tenho uma escada ali. É uma impressão minha. Ou só tem uma escada aqui. Vamos andar ali. Rats! Rats! Black rat! Fuck! Help! Bem-vindo. Estas ratas. O que eles fizeram com eles? Eles fizeram eles comer de pessoas. Realmente? Sim. É estranho. Eu posso sentir as ratas. Mas não essas. Eu sei. Nós precisamos encontrar uma maneira de sair daqui. Eu sei. 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 Me?" Eu sei. Você está bem, Hugo? É engraçado. É normal. Eu sei. Tudo certo? Tô vendo aí que a gente tem que passar. Nossa, a imagem tá ficando bem ruim, velho. Tem que ir pra lá, pelo que eu percebi. E a gente tem que ficar dando de costas, praticamente, só pra poder passar aqui. Mami? Why do I know how to do this? It's... it's the blood that decides. It's complicated to explain. But Amicia doesn't know? No. I'll explain later. We had an argument, Mami. It's all right, my darling. Let's get out of here, huh? So, Beatrice, você se reuniu com seu filho, por último. Eu sei o que você fez com ele. Você tomou o que você queria, agora deixe ele ir. Oh, você me insulta, Madame de Rune. Your son is the natural carrier of the macula. And it has not yet finished with him. Which means, neither have I. But this you know. Vitalis, let us finish this. Nicolas, you cannot understand. You feel it as I do. Do you not, boy? We are bound by blood now. What do you think, Hugo? Your family grows larger, huh? I beg of you. I promise to help you, but allow my son to leave. His destiny is not to be at the Rune. His destiny is to be here, at my side. You are a monster. A monster? Madame, you have yet to see just how. What do you think we're going to do now, man? Kill her! Shugo, the rat! Say goodbye to your mother, boy! Don't hurt! What's that? Oh, no! Night game? I'm sorry, Shugo. Attack, kill her! What do I do? I have the honor of killing the Carious mother. Just the child. I'm coming in! Mommy, I want to go home! You don't have a home anymore. You're ours! Guys, you are the beginning of the conjuration. The future depends on you. What are you doing this? Why? Leave me alone! Let me go! Hugo, listen to me. I'm useless people. There's a reward for he who kills her. Visit Rune. The prima macula. It's reacting. Continue. Stop torturing him. I'll tell you everything you want to know. It's too late. Come on! The child is weakening. Yes! Yes! Devour him. The threshold awaits you. Fast to the other side. No, Hugo! Don't listen! Don't listen! I am a lie! 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 o caminho que esperamos. Você sabe por quê? Amicia... É Amicia... Como tiresome. Mas ele está perto agora. E nós temos outros pawns que podemos jogar. Take her away! Leave him alone! O que mais você quer? A lot more. So much more. E você vai ficar aqui comigo. Para garantir que nós conseguimos. Não se preocupe, Hugo. Eu tenho certeza completa em você. Nós vamos succeder. Pelo jeito, a gente vai controlar a Amicia agora. Amicia! Ela está acordada! Fique calma, Amicia. Hugo... Arthur e eu traímos você, mas... Você desapareceu por três dias, Amicia. Você quase morreu. Nós estávamos tão preocupados. Hugo... Ainda não, gente. O que mais? O que mais? O que mais? Um mês depois... Um mês depois... Caramba, velho. Já passou um mês. O que mais? Um mês depois. Eu acho que Roderick está trabalhando na árvore. É o loco ainda frio? Sim. É um ano difícil de ver este ano. De qualquer forma, você está se sentindo melhor? Um pouco. Você pensou de ele de novo? Sim. Eu vou preparar uma cerveja de St. John's Wort para você. Tudo bem, Lucas. Eu não preciso. Eu o esqueci, isso é tudo. Eu tenho que acertar que ele não irá voltar. Amicia, você vai estar bem. Eu vou ir ver os outros. Oh, você pode falar à Meli sobre o chaste? Claro. Meli vai dizer algo como, você deve apenas pôr em ela. Mas é muito frio por isso. Estou explorando aqui, pessoal. Espera, o que? Estou fechado de novo. É o sol. Estou dizendo que é quase pior do que o rosto. O sol vai se sentar. Espero que Hugo veja ele de onde ele está. A qualidade desse sol está bem feinha, hein, cara. Pô. Esse amarelão aí que está parecendo coisa horrorosa. Eu não posso sentir minhas dedos. Você vai só precisar de você, não é? Vamos lá. Estou esperando. Um dia mais. Vou olhar aqui primeiro, depois a gente vai ali. A sopa. Quanto é? Quanto é? Meli? Não, não se senta muito pôr. Nós nunca tínhamos tantas apelhas. Hugo teria se tornou enfermo com elas. Isso deveria fazer as coisas um pouco mais fácil. O projecto ainda não conseguiu trabalhar por causa da neve. Ah, o Lucas passou a noite aqui de novo. Eu tenho que lembrar que o Lucas tem que parar de pegar os livros. Nós vamos acabar com o Lucas quando ele pensou que criou o grande trabalho. E aí, Hugo. Bem, Lucas. Você é um sorcerer. A gente já estava aqui. Deve ser aqui para baixo. Ou não. É, eu acho que... E eu quero ficar aqui. Oh, realmente? E o que se... O que se, o que se, o que se você parar de viver como um animal? Oh, hum... Olá, Amicia. Ei. Desculpa, estou me interrompendo? Hum, não. Arthur estava dizendo que ele queria ficar. De novo. Oh, vamos lá! Eu quero ficar vivo. Isso é tudo. Como sempre fazemos. Sim. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que eu faço isso? Porque você é um problema. Isso é por isso. Isso é por isso. Oh, o Lucas precisa de ajuda com o seu chest. Sim, certo. Ele só quer me ver, isso é tudo. Ah! Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, Amicia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ajeitar os braseiros, então já vamos aproveitar... O material é insuficiente. Tá bom, o material é suficiente, não tem problema não. De um livro ou algo. Um herói. Mas ele teria sido triste de ver você ir embora. Você vai mover ou o que? Você deveria mover! Ah! 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 Você realmente gosta de seu ignifero, não é? Ah! Eu tenho um alimento para o fogo. Tudo bem, se você quiser. Tudo bem, tudo bem, Roderick? Tudo bem! Essa coisa vai funcionar! Ei, calma! Se você rompe tudo... Ah! Ah! E aí você vai! Agora os braços vão ficar colocados. O método Roderick, random, mas efetivo. Ah! Procente! Eu tento. Aí o que mais agora? O que já acendeu, né? Eu acho que tem que levar de volta para o lugar lá. É o que eu chuto, né? Então era para ter acendido ele? Ou não? Não? Então a gente tem que acender os outros? Amicia! Temos que terminar os brazias. Sim, sim. Eu não esqueci. Tem mais, é? Vamos lá. Ela poderia correr, né? E não andar nesse ritmo dela aí. Então acho que é lá que a gente tem que ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um! Para o ônibus doasy humilson, Arthur... Meli está suitado de correr. Meli e eu não são pessoas nenhuma! Mas talvez a Melly não seja como você também. Tudo bem, eu entendo. Agora esse aqui, a gente tem que empurrar para lá, eu acho. Ou não? Não, não é que não. Não, não é que não. Essa porta vai aonde, velho? Cheio, cheio, cheio. Ah, tudo faz. Eu acho que ele vai mais ou menos aqui. Se bem que ele vem bem mais, né? Você acende o brasil nas partes. Eu vou acender essas. Eu já acendi, cara. Pô, eu gastei meu recurso. Aí é sacanagem, hein, pessoal? Aí é maldade do jogo, hein? Eu conheço vocês, eu puxei ela comigo. Um cartão do tamanho de um árvore. Não me engano. Não é bosses. Eu vou agitir você, uma árvore. É isso. Foi épico. Os ratos estavam em todos os lugares. Daskamecia! Você vê? Diga-se que nós temos algo aqui. E nós precisamos de pessoas como você para mantê-la segura. Deixe-me pensar nisso. Certo! Eu acabo! Algo está errado? Eita! O negócio que deu um barulhão, hein? Tremeu a terra. Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! Tem muito demais! Asta! Amicia! Corre! Entra! Corre! Como o piso tem flutuado? Isso nunca aconteceu antes! Caramba! Caramba! Eu nunca vi tantos! A terra na região rosa! Se pudermos acertá-la, poderá chegar na torre! Use seu brazeiro! Eu vou abrir o caminho para você ao meu lado! O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Eles estão regrupando! Eles vão colocar os fogos fora! Caramba! Amicia! Eu não tenho nenhum fogo para mim! Eu... 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 Não há nada que eu posso fazer! Eu vou conseguir! Eu já fiz isso antes! Eu vou me ajudar! Tá, pelo que eu analisei aqui, a gente vai ter que destruir aqueles negócios que eles fazem, né? Vou me empurrando aqui e continuar. Tá, beleza. Agora a gente empurra pra lá, eu acho. Não, não, não. Eu tô viajando, velho. A gente desce. Acho que a gente tem que descer. Não, não, rápido! A gente tem que descer o ladrão. Eu tenho que chegar ao lado da Rampart. Pai, eu achei que você disse que o lugar está seguro. Sim, eu já estava. Não é bom, isso não é bom. Eu tenho que chegar ao lado da Rampart, ou eu vou morrer aqui. Amicia, eu vou pegar a brazio de sua forma. Tentando chegar lá. Tudo bem, eu estou contando sobre você. Mais deles! Tenta, eu vou pegar o lado da Rampart. Aqui está o lado da Rampart. É, tem que chegar ao lado da Rampart. Vai! Vai! Eu vou levar você para a carreira. Vamos lá! Você enfrentou a nós antes! Pegue um braço de seu caminho! Tente acertá-lo! Tudo bem! Estou contando por você! Ah! Tem um braço de litro aqui! Pegue o cobre! Aqui vamos! Eu vou levar você para a carreira. Vamos lá! Você já enfrentou a pior antes! Pegue um braço! Eu vou levar o outro lado para você! Por favor, hurry! Amistia! Mais um braço! Não se preocupe! Eu vou levar você para a carreira! Pegue ele! Vamos lá! Um por um! Um por um! Um por um! Um por um! Sim! Você está lá! Sim! Você está lá! A última! Bom Senhor! Eu pensava que nunca ia conseguir! Você está bem? Sim! Obrigado! Agora está a você! O braço de seu lado! Eu vou levar você lá! O que a gente faz agora? Arrasta o braseiro, é? O que a gente faz agora? Espera, deixa eu pensar aqui. É, a gente tem que arrastar o braseiro. O que você está fazendo? Tudo bem! Eu prefiro estar aqui, do que... Lá lá lá! O que o diabo está acontecendo, Amicia? Temos tentado entrar antes, mas nunca assim! Como? Como eu sei? Mas era quase como... Estavam atacando! Oh, vamos lá! Eles são ratos! Não da Alemanha! Mas eles sabem... O que eles estão fazendo! O que eles estão fazendo! Eu estava fazendo isso antes de antes! Ah, no domínio! Amicia! Eu acho que eu preciso de sua ajuda! Deixe-o para mim! Eu estou um pouco preocupada sobre isso! Eu não posso ir mais rápido! O que é que a gente faz agora? Ao contrário? Não estou entendendo nada não! Ah, tá! Entendi! Ele queria o espaço! A gente puxou até aqui para ele poder passar! Olha lá! Vamos, Amicia! A gente abriu o espaço para ele poder passar! Aí agora a gente vai ter que levar ele até lá! Tem que ficar de olho! Olha lá! Oh! Outro de vocês! Eu realmente quero ser eles... Ah... Eu não perúdico! O que está acontecendo? Por que agora? Ah! Ah! I'm here! We're nearly there! Come on! Thanks! You deserve a mad one. It's alright. Come on, let's go join the others inside. I hope they're alright. If the rats have got in... Amicia, they're not kids anymore. They're used to it. I don't want to take any more risks. I'm not going to lose anyone else. What I'd really like is to be as far away from here as possible. Well, I'm not a magician, huh? Are you alright? No! What the hell is going on? Arthur, did you get bitten? No. We have to get out of here. But... The castle was made to resist. Lucas, there were never so many before. This is not a simple infestation. What the hell is it then? Let's go! This way! Quickly! Quickly! Go! And do what has to be done. No! 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 Vamos lá! Hugo! É o que você está fazendo com a porta? Emissia! O que eles fizeram com ele? Os ratos! Ele... ele... ele foi... Ele pode controlá-los. Sim, com a máquina. Aqui você vai! Onde vai? Onde vai? Não se pânico. O castelo foi designado para esse tipo de situação. O castelo está caindo por aqui. Muito obrigado pela presença de... Eu tenho que falar com o Hugo. Eu posso... Pelo jeito, o próximo episódio vai ser o último. Vai ser nosso episódio final. Muito obrigado mesmo, pessoal. Pela presença de vocês. Valeu! E fui!